Fala, papeleiros! Como estamos? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Ai, eu tô muito animada pra mostrar pra vocês a caixinha deste mês do Clube Judá. Ó, já veio coisa por fora também. Tô aqui com um caderninho, aliás, um cadernaço. Não vou mostrar por dentro ainda, porque, óbvio, né, queremos ver em detalhes. Mas aqui tá a caixinha. Olha só o Brasil! Que lindezinha que tem por aqui. E pra quem não conhece, esse é um dos clubes mais divertidos. A Raíssa, que é da papelaria Judá, ela sempre tenta mesclar essa coisa da diversão com produto importado e produto nacional. Inclusive, eu diria que é um dos clubes que vem com mais cadernos diferentes, assim. Diferentes no sentido de coisas que normalmente a gente não vê, que não são comuns aqui. Além disso, muitos produtos de marcas que a gente já conhece, prestigia por aqui. E agora só nos resta abrir essa lindeza, não é mesmo, Brasil? Então vem comigo, porque o Clube Judá tá on! Gente, tá aqui, ó. E eu vou começar mostrando pra vocês o caderno, porque eu acho essencial, assim, a gente já descobri como ele é. Ele tem essa capa super texturizada, eu achei ela, assim, de um bom gosto muito, 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 muito massa. Aqui atrás, ó, vocês podem perceber que são 80 folhas, 90 gramas o papel. E por dentro ele também tem um diferencial, que é sem bloco. Então a gente tem um blocão de folhas, elas são todas destacáveis, tem a parte pautada e a parte pontada aqui embaixo. O verso dela é um verso branco, e eu achei um caderno, assim, muito massa pra fazer alguns tipos de anotações. Eu ainda não tenho uma ideia, assim, do que que eu vou anotar aqui ao certo, mas aí eu imagino que seja algo como se fosse anotações cotidianas, sabe? Muito, muito interessante, adorei também a capa. Aqui, ó, a gente já tá pra nossa primeira visão do clube. E, ai, olha que lindo esse papel cartão, socorro! Olha, gente, clube Judá. Cria o seu mapa dos sonhos, defina suas metas, já veio aqui com um adesivo holográfico, inclusive. Aqui, ó, vários recortes. Ai, gente, eu amo isso, adoro. Acho que, inclusive, pode ser um caderno pra isso. Nossa, pode muito ser um caderno pra isso. E aqui, a nossa primeira visão de tudo que tá dentro da caixa. Obviamente que já temos aqui itens fora, mas aqui já temos a visão de dentro. Bora, então, pra gente conferir tudo. Bom, gente, eu coloquei aqui de lado os itens que a gente já abriu. Os papéis eu deixei lá pro ladinho também, pra que a gente não poluísse tanto aqui, com tanta coisa já de começo. Porque tem muito item pra gente ver e eu quero priorizar, mostrar isso pra vocês. De cara, a gente já tem as Finemakers da BRW em tom pastel. Essa caneta aqui, embora ela pareça uma canetinha comum, o tom dela é muito legal e ela permite que você faça pintura com ela. Ela não é uma canetinha só de contorno. Ela vem nessas seis cores, que é o azul, o verde, o roxo, o rosa, o laranja e o amarelo. Todas elas em tons pastéis. Tô vendo aqui também que temos essa novidade da BRW, que é a Double Line. Olha só, duas linhas. A cordelinha a gente consegue ver por aqui. E é claro que depois no pen test eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Tivemos também outro lançamento, que é a caneta Duo da Tilibra. A gente tem aqui, ó, numa ponta marca-texto com tampa. E aí, aqui embaixo, a gente tem a caneta esferográfica de giro, ó, tá vendo? Demorei um pouquinho pra entender. Ai, gente, perdô. Às vezes eu não resisto e testo na mão mesmo. Adorei que a minha veio amarela, né, porque será a brasil. Eu não sei se tem outra cor, na verdade. Aqui nós temos New Pen, Ginza Brush. Ó, é uma brush pen de cor azul, um pãozinho mais pastel. Aqui, olha só, BRW, marca-texto, retrátil, neon na cor rosa. Amo esse item, Brasil. Achei ele super estiloso, tava na feira, inclusive, então é super lançamento também. Já estou vendo aqui, ó, carimbo. Aliás, carimbo não, né? A base pro carimbo, mais o tinteiro de carimbo. E esse tinteiro aqui, ele é colorido da Tilibra, ele é perfeito. Aqui a base, então já estou suspeitando que venha um carimbo por aí, Brasil. Aqui temos nosso kit de escritório, olha só. Todo lindo, clipes, tarraxinha e binder. É um kit realmente completíssimo. Nessa pegada do dourado, com as cores pastéis, achei assim bem bonitinho. Aqui nós temos a cola bastão, Tilibra docinhos. Essa aqui é com cheiro de cookie de baunilha. E, gente, cheira super. Eu não consigo pegar essa cola e não dar uma cheiradinha nela. É um lançamento também. Ai, olha só, veio mais um caderno. Caderno, gente, olha que lindo. Ele é estilo brochura. Combina super com o outro caderno que a gente tem. E esse aqui, ele é todo pautado, ó. Tem a capa aqui, capa dura, inclusive. Aí aqui, ó, a gente tem todas as pautas, todo o caderno pautado. E tem também um marcador de página. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Tem um marcadorzinho aqui pra gente marcar a página de interesse. Não podia faltar, é claro, estojítio pra deixar a nossa experiência super completa e caber tudo isso de caneta, que não é fácil, né? E esse aqui, ele veio todo glitterizado. Olha que lindo! Ai, gente, eu achei tão lindo esse estojo. Ó, veio aqui com a espuminha, né? Então, vocês podem ver que cabe bastante coisa. Eu adorei o detalhe do zíper dele. Olha, tem uma estrela, tá vendo? E ele é todo glitterizado. Muito, muito, muito fofo. Socorro que já não tem mais espaço aqui pra eu mostrar tudo pra vocês. Finalmente, chegamos nos carimbos, porque, né, já que veio... Olha aí, eu derrubando tudo. Ai, a gente vai ficar derrubadinho mesmo. Aqui, ó, a gente já tem os carimbos de letra, porque, né, se veio o carimbo, obviamente que ia ter as coisinhas também pra gente poder carimbar. E aqui, pra finalizar a caixa, nós temos essa pasta lindíssima também, ó. Ela tem alguns detalhes em rose gold. E a nossa visão completa da caixa, que, inclusive, assim, ó, precisou deixar até mais ajeitado, porque o estojo quase que não tá cabendo, ficou assim. E tem de muita qualidade, tô vendo aqui bastante novidade. Combinação pastel total, assim, e muita, muita cor. Agora vamos pra nossa resenha, pen test, porque tem coisa pra caramba pra gente testar. E vamos pro nosso pen test. Já vou começar aqui pela marca Texto Retrate, da BRW. Ai, olha que linda! Gente, amei! Olha que bonitinha! Super fácil de usar. Terminou de usar, é só fazer o clique. Vamos testar a nossa brush. Gente, olha a delicadeza desse tom. Gente, tá fenomenal. Nossa caneta é da Tilibra, super lançamento. Ai, adorei que ela é preta. Vou testar também a parte de marca Texto. Possui dois traços. Já gosto, porque assim, ó, fica super completinho. Inclusive, eu não sei se foi proposital, mas aqui criou uma combinação bem massa. Vamos descobrir que cor que é essa dual. Ah, olha só. Ela é roxa com azul. Olha, deu pra fazer um desenho abstrato, gente. Já quero fazer um desenho abstrato aqui. Socorro. Aqui as nossas Fine Makers. Eu já conheço essa caneta aqui. Ai, socorro, caiu um negocinho aqui. Ó, vou começar pela azul. Perceba que ela é bem fácil pra usar enquanto mecanismo de pintura mesmo. Lilás. Não acumula tinta no papel. A rosa, que é um tom muito bonitinho. A verde. Laranja. Ai, o laranja dela é minha cor favorita desse blister. E olha que tem amarelo, hein? Que eu acho fenomenal. É muito, muito, muito linda. Olha só. Blisterzinho completo. Não vaza pro outro lado. Folha de 90 gramas. Eu vou abrir aqui a nossa carimbeira pra gente poder testar o carimbo também. Vamos lá, Brasil. Eu vou pegar a letra... Ah, vamos pegar a letra J, né? De Judá. Aqui, ó. Vou tirar. Tava tirando pro lugar errado. Vou colocar aqui na nossa base. Adoro quando já vem assim completar. Só vou colocar aqui bem na pontinha pra ficar fácil da gente aplicar as cores. Ó, vou pegar aqui, ó. Rosa com amarelo. Já vou testar aqui, ó. Ai, olha que lindeza! O ideal, pessoal, é que quando você fizer esse processo, você vai limpando, né, seu carimbo. Eu aqui não tô limpando pra gente, né, não atrasar tanto o pen test. Mas assim, eu não recomendo que você tire da base assim sem limpar. Ó, aqui vamos testar a próxima cor. Vou testar aqui, ó. O vermelho junto com o azul. Olha que bonitinho. E por último, o verde. Talvez dê uma pequena alteração, mas não vai alterar tanto assim, ó. Só alterou aqui embaixo que misturou com o vermelho. Mas é bem, bem, bem vivo, ó. Tá vendo? As cores são sensacionais. Adoro esse carimbo. E agora vamos pra nossa frescorite. Enquanto isso, a gente fala dessa caixinha. Que já começou entregando um financeiro Brasil. Vocês não estão preparados pra isso. O financeiro dessa caixa entregou nada mais, nada menos que pasmem 29% a mais do que o valor que a gente paga. Isso porque eu não coloquei nessa conta a parte dos recortes do papel cartão e da caixa. Porque como eu falo pra vocês, eu sempre coloco só aquilo que eu tenho acesso a valores. Aquilo que eu não tenho acesso, eu evito colocar até por uma questão, assim, de justiça, né? Pra não ter risco de... Ah, de passar um valor errado mesmo. Meu item favorito dessa caixa aqui, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi esse marca-texto retrátil. Eu achei ele muito fácil de usar. Gostei de como ele é aplicado. Achei ele, assim, bem, bem, bem fofinho. Então, amei também esse marcador da BRW. Eu gosto, já uso ele tem um tempo, mas achei, assim, super de bom gosto ter colocado. Gosto quando a caixa resgata alguns produtos que são bons, mas que não estão, assim, tão em alta como já estiveram no lançamento. Nossa, eu esqueci de terminar aqui, socorro. Gente, tô tão atrapalhada ultimamente. Ai, olha aí, eu já tava esquecendo aqui, ó, de terminar. Vai assim mesmo, Brasil. Tô numa vibe bem abstrata nessa frescurinha. Socorro. Socorro, Deus. Já vou terminar aqui. Em comparação com a anterior e com todas as outras, essa daqui é a minha edição favorita de todas as do Club Judá. Não teve nenhuma, assim, que eu achei tão incrível quanto essa. Essa aqui, ela fez minha cabeça não só no quesito de produtos, mas na combinação de produtos, na representação do tema, que tá sensacional. Realmente, assim, tudo bem combinandinho. Eu gosto muito dessa vibe divertida que a caixa traz. Sei que algumas pessoas preferem uma caixa mais social, digamos assim. Eu gosto muito dessa vibe divertida. E gostei bastante também da combinação que os produtos trazem pra caixa. Se fosse pra mim mudar alguma coisa dentro desse contexto, eu não teria colocado dois cadernos. Mas, isso é uma opinião minha, porque são cadernos diferentes. Então, assim, é só uma observação. Mas é isso, Brasil. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. um beijo e até o próximo vídeo.